Não corta, bebido! Ciborgue! 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 E aí, dois representantes da cidade de Fortaleza, Ceará, aqui para dar um show para vocês. Vamos à apresentação dos atletas da quarta luta da noite. Iniciando a apresentação pelo meu gol, né, vermelho, natural de Fortaleza, cinco lutas, quatro vitórias, uma derrota, representando a equipe MG Rádio Cor, Sassu Sarale! Meu gol é a sua, da cidade de Fortaleza, 19 vitórias, seis derrotas, a equipe Nova União, Ceará, União Strike Team, muita pena, Ciborgue! A equipe central, Dormes e Leite. Tá pronto? Tá pronto? Primeiro round, cobalho! Bora! De crise, consegui. Tá ótimo, tá ótimo! VELOR E TALMANUEL Bora, bora, bora! Na cima dele. Pula ele, pula a cabeça dele, idea. Pula ele, pula a cabeça dele, a cabeça dele. Pula ele. Não entra na porta dele, não se forguei. Pula ele, pega o pescoço pra atacar. Descende, tira a cabeça daí, se forguei. Postura, bota a postura e um branco. A minha cabeça é dae, Ciborgue A minha cabeça é dae, Ciborgue A minha cabeça é dae, Ciborgue Só na mão dele Ciborgue, vai ver a mão esquerda A mão dele, Ciborgue Ele tá roxo, bacho A tua mão na mão dele, Ciborgue A tua mão esquerda Vamos conducting só isso Ciborgue Pega as costas Ciborgue Toca! Levante ele na grada! Levante ele! Levante ele! Levante ele! Levante ele na grada! Levanta! Batura, simbora! Deixa eu passar a perna aí, simbora! Soca! Batura, simbora! Soca! Vai com tua mão, simbora! Defende, simbora! Levante ele na grada! Isso! Isso! Aeiii! 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 Vai jogar! Bora jogar! Bora, boa! 1, 2, GB! BB é bom, bora! Vamos para o joelho, vamos para o joelho! Boa! Vai entrar! Um 12 só pra frente! Um 12 pra frente! Ei! Aeii! Que coisa grata, não fique desmontando Vem pro Zay de esquerda embora Solta esses braços e a perna Braço e perna, Cibolda Acredita, acredita no braço Qual que seja, Cyborg? Qual a perna dele, Cyborg? Qual que seja a perna dele, Cyborg? Qual a perna dele, Cyborg? Qual a perna dele, Cyborg? Qual, Cyborg? Balança na frente dele, Cyborg? Isso! Devolve! Pode devolver, Cyborg? Calma! Um, dois agora, man. Acredita na sequência. Vai! Vai! Isso! Sai da frente dele, movimento! Volta a frente agora! Vai! Acredita! Cruza-se, Cyborg! Responde, Cyborg! Responde, Cyborg! Responde, Cyborg! Fala aí, Cyborg! Ei! Vai! Ei! Vai! 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 Defende! Defende! Defende, Cyborg! Tira esse braço aí, Cyborg! Tira esse braço daí! Tira esse braço daí! Leva o outro, Cyborg! Machuca! Isso! Vai em casa! Vai lá botar! Vai lá botar! Vai lá arrastar ele aí, ô! Joga, joga! Bora! Pega esse chute! Já sabe agora! Devolve esse chute! Bloqueie o chute dele! Bota a chute na sinal! Dois! 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 Corrente! Corrente! Dois! 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 Segundo jab! Esse bó tá lutando agora! Segundo jab! Segundo jab! Você vai pegar de meia! De meia! Fora meia! Confia! Boa! Isso! Vai! Vai! Joga! 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 Vai! 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 Senta! Ciborguei Tô um treino de mão encaixada aqui do Sassu, não sei se vai pegar não Ciborguei, vai com tua mão, Ciborguei, tira essa mão daí Ciborguei, tira sua mão daí Ciborguei Tira sua mão daí Ciborguei, tira a cabeça daí Ciborguei, bate pela ele Ciborguei, ciborguei, quem sai daí Ciborguei Ciborguei, ciborguei, tira a cabeça Diga o que, deixa o que Deixa o que, ae O trabalho da cara Não deixa levantar, não deixa Vaca na mão Vaca na mão Vaca na mão Cara! Ué! Olha esse bota! Chegou na pegada desse bota! Puxa! Desce a bola! Desce a bola! Aproveita! Cuidado! Cuidado! Postura! 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 Agora tem um prião encaixado aqui, eu acho que desse não sai. É muito forte, bem encaixado no prião aqui. Eu acho que não sai não daqui, eu acho. Postura! Postura! Borda! Não sobe! Não sobe! Não sobe! Não sobe! Vai de cima, senhoras! Mais uma cara que eu quero! Porra! angem! Defende! 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 Defende isso! Fude com joelho mais forte! Na cintura dela! Ciborguem! A mão de fora na cintura! A mão de fora na cintura! Não sobe! Cô é isso, cota aí! Já, seu prazer! Aí! E aí! E aí! Aos três minutos e 45 minutos e 25 segundos do segundo round, por nocaute técnico, vencedor, Sassu Sález! Recebendo carinho do nosso público, o São Enevito.